Boa tarde gente Márcio Gasparente chegando aqui na nossa IDC Nesse dia do trabalhador Feriadão aí no nosso Brasil E eu Visitando aí junto com vocês Que tá aí do outro lado da tela Mais uma vez o bairro Copa IDC Vamos aqui ver como é que tá aqui Nosso bairro No dia do trabalhador Aqui o pessoal já começou Limpar aqui Quem me acompanha aí Já deve ter visto E o pessoal aí O proprietário já está limpando aí pra lotear Brevemente aí Um novo loteamento aqui no bairro Copa IDC Muitas postas aí Pra você que quer vir morar aqui nesse bairro Adquirir Futuramente aí brevemente Tem outro loteamento aqui Vai ficar entre o bairro Copa IDC Aí ali do outro lado É o lado paraíso É o bairro Edson José E IDC Só crescendo Viu IDC Cresce constantemente Pra todos os quatro cantos da cidade IDC tá crescendo Vamos visitar também O novo bairro aí O bairro que recebeu aí O calçamento intertravado Que antes era todo na terra Antes era todo na terra Agora está todo calçado Com o intertravado É o loteamento Betel Vocês vão lá junto comigo Conhecer esse novo loteamento Direcê Vizinho aqui a Copa IDC Copa IDC Que já encontrou lá Com a vida Com a vida Vila Esperança Direcê cresce demais Nesse bairro Vamos passar mais uma vez aí No maior prédio de IDC Por enquanto Que tá vindo aí Um edifício aí Lá no centro Da antiga prefeitura Que vai ser um dos maiores aí Viu Tá chegando aí Brevemente aí O maior prédio de IDC No centro da cidade Lá onde era A antiga prefeitura de IDC Dizendo aí Os empresários Que se não der em água É 20 metros E se der em água Tem algum problema Que não possa fazer o projeto andar É 12 metros Mas Se tudo ocorrer bem Os empresários Já anunciam aqui Nas redes sociais E aqui em IDC É 12 metros Vai ser o maior prédio de IDC O de Wosta Que é 10 andares Com 40 apartamentos E nós estamos chegando lá Daqui a pouco Já está na minha frente Maior prédio de IDC Por enquanto O outro vai demorar De construir, né? Fazer um prédio Desse tamanho aí Eu creio aí Que é um ano ou mais Mas por enquanto Aqui o prédio aí Do empresário Austin Meu vizinho É o maior de IDC E o mais top também Bem construído Vamos jogar duro aí Nessa obra Passando aqui Ao lado Do mercadinho Chapadinha Do meu amigo Gil Gil É gente fina demais Olha aí O mercadinho Chapadinha aí Do meu amigo Gil Ex-funcionário aí De André Do Merc Fruit União E hoje está aí Com o seu mercado Mirecia Que é um cara bom Olha o maior prédio de IDC É gente E aqui Mostrar mais uma vez aí A praça Irmã Dulce Já fizeram aqui Um A estalta aqui Da Irmã Dulce Está aqui Olha a beleza aí Quem quiser vir aqui Fazer sua oração Alguma coisa Está aqui E o pessoal está trabalhando aí Para fazer A pracinha aqui de fronte Do maior prédio de IDC Já fizeram ali Um jardinzinho ali Um Um brinquedo Isso aí é nosso IDC Olha lá Lá no meio Até um brinquedo já A pracinha E aí O maior prédio de IDC Está bem Olha que beleza aí O prédio aí Muito bem Feito aí Viu Projeto aí O vacioso aí Do empresário aí O maior construtor aqui É ele E Edgar Viu É o Osto e Edgar Esses dois aí Jogaduro aqui O Osto aí Que faz Constrói Grandes condomínios Fechados Junto com o Edgar Dois grandes empresários Aqui da nossa IDC Aqui nós estamos Estamos no bairro Da Copa IDC E essa pista aqui Essa Essa estrada aqui Chega já na Vila Esperança E ali do lado Nós vamos Visitar o O novo loteamento Novo bairro Bairro Betel Já é aqui Desse lado Entre o bairro Copa IDC E a Vila Esperança Ontem eu estava Trabalhando aí De moto Trouxe aqui Uma cliente Aqui nesse bairro E eu juro a você Que eu nem conheci Esse bairro Aí ela disse Não Aqui é loteamento Betel Eu disse Vou fazer um vídeo aqui Para mostrar Quem está inscrito Aí no meu canal Conhecer também Junto comigo Olha aqui Só bastante Quente aqui Olha aí Aqui já estamos Visitando O loteamento Betel Acompanhado hoje Do guerreiro O guerreiro Presente hoje Nesse vídeo Olha aí Loteamento Betel Vocês aí Do outro lado Da tela Conhecendo E visitando Mas esse belo bairro Aqui na nossa Querida e amada IDC No nosso Estado da Bahia Olha aí Aqui antes Era o tráfico Aqui principalmente Nos dias de chuva Era ruim Mas recebeu O famoso Calçamento Intertravado Que beleza Que beleza Esse material Que o poder público Está usando aqui Na nossa IDC Foi muito bem vindo É uma empresa De empresários Aqui de IDC Que constrói Esse Intertravado Gera emprego Gera renda Para o nosso município Olha aí Olha que beleza E só vindo Mais obra Olha aí Olha aí Loteamento Betel Essa parte aqui Acabou aqui O intertravado Mas com certeza Logo mais Estará chegando Mais Intertravado Para cá Só obras Só obras Na nossa IDC Viu Estamos aqui Entre o loteamento Betel E a Vila Esperança É outro bairro aí Esse bairro Já foi criado Pelo governo federal Bairro Vila Esperança Olha aí Obra chegando Aí na nossa frente E logo aí Do lado dessa obra Já é o bairro Vila Esperança Ou Vila Liberdade Aqui Tenho certeza Que brevemente Estará chegando O asfalto Olha que beleza Olha que obra Enorma Chegando Na nossa Querida IDC Olha lá E uma novidade Para você Que é direcer Que eu ainda Vou fazer um vídeo Talvez essa semana Mostrando Para você Que o nosso Bairro aqui Vizinho de IDC Que era o bairro Meia hora Agora não é mais Povoado de meia hora Não é mais Agora é bairro Da meia hora Virou bairro de IDC IDC está crescendo tanto Que o antigo Povoado de meia hora Já encontrou com IDC E por ficar muito próximo Agora é bairro De meia hora O bairro da nossa IDC Olha aí gente Aqui eu estou Finalizando aqui O bairro Betel Olha aí Essa pista aqui Leva já Para o bairro Vila Liberdade É logo aí do lado Você vê o tanto Que IDC está crescendo Viu Antes aqui Só era mato Olha como é Que está aí O nosso IDC É a cidade Das construções É a nossa cidade Viu Cidade que cresce Demais 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 Olha que beleza Aí Olha aí Ali já está Limpando Para fazer Nova estrada E o pessoal Olha aí Já estou vendo ali Material do intertravado Aqui Isso prova aí Que o intertravado Vai chegar por aqui também Que o Poder Plup Está usando mais agora É o intertravado Que é um material bom Que suporta chuvas Não é que nem O antigo Paralepítodo Que quando a chuva vem Carrega tudo O intertravado não Já chama travado Porque trava mesmo O material é bom Passando aqui Na IDC Temper A fábrica de vidros Aí de IDC Jogador aqui Viu IDC Temper É a fábrica de vidros De IDC E nós chegando aqui Na nossa Avenida Primeira de Janeiro Movimentozinho Aqui de carros Nesse feriado E vamos descer Um pouquinho aqui Por Avenida Primeira de Janeiro Olha aí A IDC Temper Nossa fábrica de vidros De IDC Chegando aqui Mas a União Atacadista A União Atacadista Que é lá na Praça do Feijão É uma empresa Que está crescendo demais Que já está vindo aqui Para 1º de Janeiro Certeza É uma filial Atacadista União Que tem esse preço Muito bom Para comprar No Atacado Para você guardar O preço Vale a pena Mandando um alô Um abração especial Para todos os meus seguidores Vocês que me acompanham No Youtube Muito obrigado Passando aqui de frente Do posto São Jorge O antigo posto São Domingos Hoje do grupo Seu aí Salubo Seu filho Henrique Pedir a você Que ainda está inscrito No meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho De notificação Compartilha os meus vídeos Comente à vontade Que Gasparede Está sempre por aqui Levando até vocês Novidades Da nossa IDC Só obra aqui Na 1º de Janeiro Também Só obras Olha aí que beleza Tudo fechado Por se tratar De feriadão Nosso dia Dito trabalhador Do guerreiro Igual eu E muitos Que tem por esse Brasil E por esse mundo Só agradecer A Deus Todos os dias Com nossas vitórias De cada dia E você Trabalhador Guerreiro Que está aí por esse mundo De Deus trabalhando Que é Filha que direcei Região Senta-se abraçado Por mim Tenho o maior prazer De fazer esses vídeos Aqui da nossa IDC Para mostrar A vocês Como anda A nossa cidade E você que está longe De estar trabalhando Matar um pouquinho Da saudade Da nossa cidade Tranquilidade aqui A nossa cidade Abraço meu amigo Tizão Motos E aqui A IDC Aço Ferro É aqui na IDC Aço É isso aí gente Vou encerrar Esse vídeo aqui Na Avenida Primeiro de Janeiro Agradecendo A cada um de vocês Que me acompanhou Até aqui Olha Salva sorte Aqui em IDC Ponto Continta Julio Motos E chegando mais Aí viu É isso aí Tenham todos Um excelente Finalzinho De dia do trabalhador Fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus Vou ficar por aqui Na cidade E descer Na Bahia Valeu 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 Tamo por cá